Muito bem, já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. Estive na Assembleia Legislativa ontem, gravando com João Paulo Messer, Patrícia Comes, o emissão extra. Falamos de incentivos fiscais, falamos de orçamento do Estado. Saudades do grande João Paulo. É, estivemos lá na Assembleia Legislativa. A quem eu agradeço o convite, estive lá representando o SBT nesse debate. Seguimos, é, na Assembleia Legislativa. Prisco, os assuntos de hoje. Supremo Tribunal Federal é o destaque. E hoje vai ser rápido, Fernando, pelo seguinte. Tivemos a conclusão do julgamento com relação ao compartilhamento de dados sigilosos para o Ministério Público e Polícias, com ou sem autorização judicial. Sempre foi sem autorização. Mas daí o senhor Dias Toffoli inventou, lá em julho, no recesso, numa decisão monocrática, concedeu liminar para safar a barra do senador Flávio Bolsonaro. Concedeu uma liminar parando tudo. Não tem mais compartilhamento. Vejam só a petulância e o atrevimento desse cidadão. E durante seis meses, 935 investigações que vinham sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, paralisaram. É isso mesmo. Paralisaram. E ontem, ao contrário do que vaticinamos aqui, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram também a favor, contra o compartilhamento apenas os decanos, Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello. Portanto, estava 8 a 4. 8 a 4? 8 a 3? 8 a 3. Sim, porque Dias Toffoli tinha votado também aquele tal voto de 5, 6 horas, que precisou, no final da tarde, largar uma nota de tão confuso que foi o voto. Foi muito bem. Ele mudou o voto. Abandonou os dois Mello e aderiu aos outros oito ministros. Ficou 9 a 2. Aí a gente começa a entender, porque esse cidadão nunca conseguiu passar num concurso público para juiz de São Paulo. O despreparo é absoluto, é total. A disfarçatez reina absoluta na figura e no comportamento desse cidadão que envergonha o Supremo Tribunal Federal. Essa que é a grande verdade. Gilmar Mendes, que hoje estaria para fazer a conferência de encerramento dos 30 anos da Constituinte em Santa Catarina, desistiu, assim como Dias Toffoli também desistiu de vir ontem, quando seria homenageado por um grupo de empresários. Os dois ficaram em Brasília. Claro, estimulando a impunidade e a corrupção, não tem mais como circular pelo Brasil. E, graças a Deus, Santa Catarina se livrou dos dois. E por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele foi quem, eu mencionei ontem, deu a tal declaração sobre o voto de Dias Toffoli nessa polêmica do compartilhamento dos dados sigilosos. Depois do voto de Dias Toffoli, o que que Barroso disse? Ele disse que só com um professor, só com um professor de javonês, não é isso? Java, a ilha de Java na Indonésia, javonês, só com um professor, ele me socorreu, só com um professor de javonês para a gente entender o voto de Dias Toffoli. Acabou pedindo desculpa para Dias Toffoli, mas declarou isso. Javonês é a língua da ilha de Java, que fica na Indonésia.